Lua Azul 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 Sem um amor, só eu No vaso Você sabe o porquê Passei por lá e enxuguei Por algo que viu um dia Passei por lá e enxuguei Passei por lá e enxuguei Música 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 Lua azul Que não existe Quando eu faço isso de ver Como a voz sobe Quando eu faço isso de ver